A CIDADE NO BRASIL 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 O senhor presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, procede neste momento, observando as peças filatélicas do selo comemorativo da visita ao Brasil, de sua santidade, o Papa Pento XVI. A CIDADE NO BRASIL O presidente Lula entregou aí uma amostra do selo comemorativo ao Papa e faz aí todos... Cumpre todo o Paulo, mas não há uma confirmação sobre isso. Porque pela agenda oficial ele irá agora lançar o selo comemorativo. A visita do Papa, você vê aí, ele recebe agora uma pintura. Vamos lá... O quadro é em baralho... Mais fotos... Obrigado. Como se quiser, Luiz Inácio Lula. Obrigado. ...também da crise econômica. Em momentos de estabilidade, houve também aí... Estacionou também a queda de fiéis católicos no Brasil. Aí, a primeira movimentação do Papa Móvel, um automóvel Mercedes-Benz e você pode ver que os vidros... Ele ingressa na... está saindo agora realmente ali pela Praça Campo de Bagatele. Você pode ver ali, né, a entrada do Campo de Marte e ele vai fazer esse percurso. A preocupação do Comando Militar do Sudeste, Coronel César Augusto Moura, é de que em nenhum momento o Papa fique diretamente exposto. E, para reforçar essa segurança, o Comando de Aviação do Exército cedeu, inclusive, helicópteros. Então, nós temos... Que acompanham todos os trajetos. Que acompanham todos os trajetos. Você pode ver, olha, o número de pessoas que estão ali postadas exatamente para acompanhar esta passagem do Papa Bento XVI. Vamos esperar que a imagem abra um pouquinho mais, né, para a gente ver o número de pessoas que... ...diferência entre essa visita e as visitas de João Paulo II, porque realmente a segurança hoje toma uma proporção, né, cara? Claro. Tem 20 mil homens participando dessa operação. Quer dizer, antigamente não se tinha tanta preocupação com a possibilidade de acontecer alguma coisa, né, algum incidente, um papo. Já temos aí a Avenida Santos Dumont. Com muita gente, né, dos dois lados. Com muita gente. Com muita gente. Com muita gente. Com muita gente participando dessas boas-vindas. Se você está no seu trabalho aí e está assistindo a transmissão da TV Terra, você... E se o seu caminho for esse, para voltar para casa, é bom que você fique mais algum tempo aí no seu emprego. É, esse é o centro de apoio ali, montado especialmente. Já estamos no Vale do Anhangambau. Próximo, mas muito perto do Mosteiro de São Bento. As pessoas estão ali. Cada um procura o melhor lugar para ver o Papa, né, Maria Lins? Você vê que toda a segurança agora, os carros já não podem passar mais. Então a segurança é feita a pé. Está vendo? O número de... O vento... Está vendo? O Senado, o Messos... Vamos ouvir a... O que quer dizer o Papa P16? Oο! Aliás... O H 튀oda... A nação do, a cruz, o Paraíba... Né, com duas horas... Ó... Foi! Seu interessante é a biologia foi Geniuses. Onde muda é a biologia maior... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pouco depois das seis da tarde, para a benção pública. Falou pouco, mas emocionou muito. Conto com vocês e com suas orações. Muito obrigado. Em seguida, o Papa se recolheu para descansar e se preparar para a maratona de compromissos que o aguardam nos cinco dias que passará no Brasil. Obrigado.